Bom rapaziada, hoje está aqui com o Mario Video de Demon Slayer Tycoon E mano, faz muito tempo que eu não trago o vídeo do jogo aqui Simplesmente porque o jogo não atualiza muito E dessa vez atualizou, mas crazy Hoje o jogo atualizou, depois de muito tempo de atualizar E adivinha o que que ele veio? O que que ele veio? Fala aí pra mim Até onde eu sei essa picareta e esse machado aqui no sol Caraca, que da hora uma picareta, eu vou mineirar aqui Cara, você não tem que entender, ficou meses em atualizar E quando atualizou veio uma picareta e um machado Já tinha picareta no jogo, um machado no jogo Só que agora ele brilha É isso, e ela ganha o pés ainda, tá? Cara, eu entendi muito bem qual que foi a brisa Não, que da hora, mano, é um machado, mano Machado e uma picareta, não tem nada mais do que Eu quero tentar comprar aqui uma respiração, oh crazy Porque se você olhar o chat ali, ó Apareceu um boss Que o negócio ali, tipo Que o negócio ali entregou no mapa, né? Só que aí que tá Eu vou comprar aqui, ó, um pouco de dinheiro Porque eu vou comprar a respiração do sol, mano Caraca, que da hora Eu vou botar a Raori nova, pronto Essa Raori aqui tá no drip, ó Essa aí, Raori da Louis Vuitton, aí, ó O cara tá só no, só no drip hoje, mano Comprei aqui, ó, tá Tô agora com a Nichirin Eita, calma, tá tudo escuro na minha tela Tô com a respiração do sol, mano Caraca, deixa eu ver, mostra aí Ó, deixa eu lembrar como é Aqui, ó O E Eita, poxa Aí tem o R Esse aqui O T Meu Deus Ó, sai voando Nossa, isso da hora Tá O Y Ih, tem mais algum aqui? G Eu acho que não É, só isso aqui mesmo Caraca, o que eu achei mais da hora foi o primeiro O E? Não é assim? É O que eu acho mais da hora, eu acho que é o Y aqui, ó Porque se liga esse Y aqui, ó Calma, é isso ou o T? Não é o Y, não é o Y Eita Olha esse Y aqui, ó Tá me vendo aqui? Tô vendo? Olha isso Tá, poxa Isso é muito da hora Tipo, um tornadão, mano Eu vou lá, a respiração do sol, mano Que massa, mano Detalhe, essa respiração aqui já tinha no jogo, tá? Tipo, só Sei lá, só Só veio o bagulho mesmo Ah, já tinha e só chegou esse negócio aí depois Não, a respiração já tinha Só veio, ó Um machado e Uma picareta Mas, tipo Já que o tema é meio que o bagulho do sol Ah, então eu ia mudar a animaçãozinha aqui Se eu apertar aqui, dá pra correr agora Essa árvore não dá pra quebrar não, tá? Só pra te avisar Eu sei Se você pegar uma Nespa, nitirinho Você precisa quebrar essa árvore aqui de baixo E você precisa também pegar, tipo Uma nitirinho, ó Que geralmente troca desse bagulhinho aqui, ó Desse minériozinho aqui do lado com a picareta Caraca Aqui, ó Ah, tô vendo aqui Então, inclusive, o do sol quebra essa daí em um tapa Nossa Aí você pega isso aqui, ó Aí você bota lá em cima E você é Oni, né? No caso Então você pega uma Lemon Art Eu sou Oni? Eu nem sabia que eu era Oni Você é Oni Porque, tipo, aí você tá na mesma Minha fábrica, Trada E eu tô Eu tô de Nespa, Trada Eu tô de Slayer Eita, calma, que é NPC novo aqui Aqui na cachoeira Deixa eu ver quem que é Ok Style Sensei Tá Eu gosto de ver aqui que tem uma animaçãozinha pro boneco Mas, tipo, eu nem escuto Revenger Style Tá, eu vou pegar esse Revenger Style aqui Porque, bom, ele é mais caro Ele chama mais atenção porque ele é preto e amarelo Vamos ver aqui, ó O que você vê que faz Ah, ele é um show de luta Ah, que da hora Vi agora, ó Bate aí pra você ver Então, ó Ah, eu acho que eu tô com o Mob toco Revenger, é isso? Revenger Style, eu não sei Eu acho que é Bom, o que importa agora, Cris, é o seguinte Vai lá pegar a tua Demon Art Porque a gente tem que procurar aqui O Lua Superior 3, mano A casa tá no mapa Algum lugar aqui A gente tem que achar ele Meu Deus, eu vou voltar com a tua casa É, eu vou voltar com a tua casa Ela consegue, né? Mas é forte Então, espero que sim É só eu voltar lá naquele lugar inicial É, você voltar naquele lugar inicial E em vez de falar com o cara que eu falei ali Você vai falar com outro maluco Ah, beleza Beleza, tá Deixa eu ver aqui Tá, olha Eu não tô achando muita casa ainda não, mano Eu não tô olhando aqui Tudo, tô vendo um monte de Oni e tal Mas de uma casa em si Eu não tô vendo ele em nenhum lugar Será que ele deu de spawn, mano? Não sei Tomara que não Tá com medo da gente É, difícil isso aqui, mano O cara é o Lua Superior 3, mano Porque esse cara mais gosta de fazer lutar Cadê? O problema, mano Sério, mano O problema do senhor aqui É a demora que dá de lá Dash, mano Meu Deus, velho The Infinity Train É Revenge and Drop of Boss Tá Agora cadê o Boss Que eles droparam Eu não achei o Boss até agora, mano Sério, quer dizer É a volta no mapa inteiro, mano Eu não achei o Acaso até agora, mano Você queria achar ele logo Será que ele deu desespawn já? Então, tipo A gente enrolou bastante ali, mano Então vamos ver aqui, ó Eu acho que sim, mano Talvez Bom, não tô achando ele aqui Eu acho que ele tá com medo da gente Com certeza Daqui a pouco a gente acha ele, então Vai Ou ele respawna? É, certeza que ele vai respawnar Porque se spawnou uma vez rapidinho Ah, você vê aqui é bem rápido as coisas Como é que aconteceu nele Nossa, eu acho que o meu Y Lá aqui, mano Tipo, destroçou um bicho, velho Quantas vezes ele destroçou o bicho? O bicho desapareceu? Deixa eu ver, ó É a pelona esse negócio aí? É a dispersão do sol, né, mano? Ah, é Com certeza É a mais forte, né? É a mais forte de todas Eita Vai estar com uma pouca vida já, tá aí Você vai aparecer aqui não Onde eu tô? Vou Tá aqui do lado, velho Ah, beleza Aí Com quem eu compro o negocinho? Então Nesse carinha aqui, ó Cadê, ó Nesse aqui, ó Ah, você não sei Agora eu vou continuar procurando uma casa Vou ver se ele não tá em algum lugar aqui Que eu não sei, mano Porque, tipo Eu queria muito encontrar ele atrás Mas tá difícil Calma aí que eu já ajudo você Cara, deixa eu ver Eu vou vir aqui no meio desses demonizinhos aqui Do C.Jone Que aí, tipo Ao menos Eu tenho uma chance a mais De, tipo, encontrar ele aqui no meio, né? Assim, espero Deixa eu ver Tá, tá Eu acho que Nossa, mano O meu ataque ali, mano O meu Y Ele não é forte Ele destroça o bicho, mano Porque, tipo Eu subo Eu subo o furacão E eu nem vejo mais o bicho depois disso, mano Eu só subo o furacão E o bicho desaparece, mano Tá É aquele lá que você sobe, não é? É o furacão de fogo Eu não achei, mano E sempre que eu mato um bicho O bicho desaparece depois Eu não lembro O que serve esse bagulho aqui Ah, daqui pra vender madeira Agora que eu lembrei Eu acho que, tipo Realmente, a parada do Desse Desse Machado aqui Do sol É só pegar madeira muito rápido Pra vender, mano Você vai montar dinheiro bem mais fácil, mano Você acredita que pra mim Comprar um negócio Faltou um pouco de madeira? É sério? Uhum Tô descendo aí de novo Caraca, maluco Você compra um bagulho até agora Mano, sério? Machado da respiração do sol, mano Machado da respiração do sol, não, né? Tipo, machado do sol Ele quebrava em um tapa só E cada madeira que eu pego aqui É 650, Atrado Então compensa muito Cair quebrando madeira aqui Não, é Dá bem mais do que o machado de normal, eu acho Não Não nem que ele dá mais É só que, tipo Você quebra em saco Outros tapos de uma árvore Eu quebro em um É, verdade Independente da árvore Vou quebrar em um tapa, Atrado Uhum O bom que eu já tô te ajudando aqui A procurar Tô correndo pelo mapa Não, mas ele não tá spawnado não, aparentemente Eu procurei aqui Já não tá aqui não Nossa, mas dá pra ver de longe, véi Mano, é de fato Eu achei de novo aqui Achou ele? Calma aí, não Ah, não Eu achei que era Não, mas aqui é um ano normal É, eu achei que era de longe Ai, virou Ele me prendeu Calma Acertou ele aqui Não, foi Nossa, ele saiu voando, mano De longe eu só vi o bichinho meio brilhando Eu falei, putz, deve ser ele Eu achei que perto não era Era um ano normal Não, é que tem muito ano normal, véi A parada aqui mais é, tipo O que é esperar, Atrado? Acho que de 10 em 10 minutos eles spawnam Eu não sei Como é que funciona Mas se for real Daqui a pouco eles spawnam de novo já, mano Se for 10 em 10 minutos mesmo, né Porque senão É, mas a massa é ele É, mas acho que não demora muito Mas acho que não demora muito Porque, tipo A gente entrou no servidor E bum Já apareceu ali Não, é que você entra no servidor de aparelho Eu tava aqui Foi um tempinho já É, então Cara, acho que a sorte é Mas, tá É uns 10 minutos 20 minutos, acho Então só esperar ele aparecer Quando ele aparecer Eu vou bater muito nele, Breno É, mano É o lo superior, mano É perigoso Eu já lutei contra ele Com várias respirações já, mano Mesmo com a do sol Não é tão simples quanto parece Sério? Até a do sol então Passa um pouco de mal com ele É Mano, eu queria achar aqui logo Que ele spawnasse Porque, tipo Quando ele spawna Ele invoca o Mugen Train, Trado O Infinite Train aqui do filme E aí, tipo Se você estiver no trem Na hora que o trem passar Você morre Nossa, sério? Aham Caraca, velho É, então os caras Se inspiraram realmente no anime Não é se inspiraram no anime, né Se um trem passar em cima de você Até na vida real Tu morre, né Não precisa se inspirar no anime Pra fazer isso É, é verdade Agora você ganhou no argumento, Breno Poxa Entendi Eu tinha o que dizer Se você ficar no trem É da trilha do trem Quando o trem passar Você morre É Gostei na vida real, né, mano Normal Qual o nome do negocinho da espada? Meu Deus Tô muito lerdo Não, não é do negocinho da espada Você tá com o Demon Art Pega uma que você achar melhor aí Que você achar mais da hora, Trado Tem a do Acaso, então Pra pegar Eu queria que tivesse o do Kokushiba, mano Imagina pegar, tipo Um híbridozão Pegar um Lua O Kokushiba, ele é um dos meus personagens favoritos Eu acho que ele é meu personagem favorito Ele e o Tomioka Ah, se eu amo o Tomioka também Tomioka é muito bravo Eu gosto de personagens, tipo Que é tão, assim Muito forte, Trado Eu também gosto Que, tipo Ele esconde muita coisa Uhum Ele é muito misteriosão Mas na hora, tipo Quando o personagem é misteriosão, rapaz É quando ele é quieto Dá mais vontade de você saber sobre ele Porque você não sabe nada sobre ele, Trado E quanto mais você não sabe nada Mais do que saber Você fala Mano, eu conheço todo mundo Menos esse cara, Trado Eu tenho essa sensação, Trado Eu gosto de conhecer de coisas que, tipo Ninguém tem noção, Trado Todo mundo, tipo Ninguém conhece uma coisa Aí mesmo que eu vou ter vontade de conhecer essa coisa, Trado Cara, e ele é muito da hora também Desde a primeira aparição dele Ele é muito, tipo Muito da hora Ô, Tomioka Você fala? Aham Então Porque o Kokushibo nem apareceu ainda direito Apareceu só, tipo Uma sombra dele A sombra vai aparecer Vai ser muito da hora Mano, eu quero muito ver a gente Persona da Lua, velho Eu quero ver Mano, dois anos Que eu quero muito vender a mão de ver O Kokushibo e o Doma, velho Nossa Vai ser muito top ver o Doma O Doma será que vai aparecer nesse arco de agora, né? É, sim Pronto, comprei aqui meu negócio Que o Doma Ele que transformou a Daki em Oni, Trado Então vai ser muito da hora ver isso, mano Tá Comprou qual, Demo Arte? Daqui, ó Fica vendo Cadê? Ah, ué Cheguei Peraí você Ah, eu ia falar Se você viu eu falando um negócio aqui Mas aparentemente Ah, vi, vi, vi Nossa, dá pra ver de muito longe Sim, muito longe É porque é um brilho, né, mano Nossa, você Eita, morri Tá Eu chego aí rapidão Você liga Você vai ver o quanto eu vou chegar rápido Eu tô lá em cima da nossa base Tô vendo Tá aí embaixo, né? Tô no mesmo lugar Tá bom, se liga Ó Eita, poxa Ó, calma Eu usei o bagulho errado Tá, mas, ó Tá aqui, ó Ah, isso aí eu acho que é novo Que isso aí é do... É da Lua Superior 4, eu acho, né? Aham, olha que legal Ó, calma aí 4 ou 5 Que é que conta lá o Castelo Infinito Aham, olha aqui, ó Um monte de Castela Cara, que da hora, mano Ah, então isso aí eu fiz novo também no jogo Que eu não tinha visto isso antes É novo Nossa, eu peguei algo novo sem nem saber Cara, você, tipo Consegue fazer só isso aí Você tem algum outro ataque também Tem outro, ó Calma aí Ai Deixa eu tomar esse barra aí Tá É o Y Calma aí, esse é o E Tá, tô aqui na porta Pronto Tá entrou na porta Aham, vem aqui pra você ver Tem o Muzan aqui Fechou a porta Não consigo entrar Calma aí que eu vou voltar pra aí Então, voltei Olha aqui Vamos lá ver o Muzan Calma aí Vou voltar aí Eu tô aqui atrás Tô aqui atrás, calma Já vi, já vi o negócio brilhando Ó, ó Fica aqui do meu lado Vamos lá ver o Muzan Calma aí Vai, vai Abra a porta O caixão infinito Toma Calma aqui Caraca, o Muzan Eu nem quero até o olho Por que o Muzan virou uma mulher Desenhancedor aí Eu também não Tá bom Nossa Derrubo um King É Eu agacho pra ele também Agacho Da hora, né Olha aqui Outro lugar Então não Calma aí Cadê, você Você consegue mudar de coisa aqui Ou não Deixa eu ver Calma aí Ah, eu saí Eu fui pela porta Eu saí Calma aí que eu abro Eu vou buscar aí você Tá aqui pra nada Calma, abre aqui no meio da água Dá pra entrar mesmo assim Cara, que da hora Tá Os botões Tá caindo o Void aqui O Void não é real Não, o que acontece? Pula aqui e vai que eu tô vendo Calma aí que eu vou te buscar de novo Não, eu tô Não, eu tô Eu tô dentro da dimensão ainda Aqui, ó Tá indo lá pra baixo da dimensão Ei, eu não consigo cair No Void Ó, viu? Não Eu acho que você fica no loop infinito Porque se eu pulo no Void Eu volto Deixa eu sair daqui então Vou me resetar Ah, eu me resetei e subi lá pra cima de novo É, tipo, eu não caio no Void Ah, calma, tá Vou voltar aí então Caraca, mano Tipo, você tem uma demo arte bem, tipo, da hora, mano Tipo, uma demo arte bem complexozinha É que você mexe com o Castelo Infinito inteiro, né, mano Calma aí Ah, calma Ah, crazy Sabe do Castelo Infinito? Agora que ele não tá de olho Eu tô enxergando Eu consigo mexer nele Consegue mexer no Moçã? Aham Não, no Castelo Não, esse sim Essa aqui é só demo arte faz Malha lá no final Onde? Lá lá no final Tô vendo, tô vendo Então, aquele ali Deve ser o Urui É Urui, é Urui É o que o trem deixou Eu tava achando que era uma casa Mas não é Urui A casa já apareceu daqui a pouco em si É que é o Spider Demon Testa aí nele Mano, esse personagem é muito da hora Acho ele é muito da hora também Ah, ele foi pra longe Aqui, ó Ó Toma Beleza Você pegou até eu É, porque esse bagulho aqui é complicadinho Nossa, a imagem é bem melhor Mas ele é forte Mas ele é forte, quer ajuda? Aham Toma aqui, ó Morri Peguei Nossa 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 Esse Tua demo arte não é muito útil não, mano Eu acho que ela tira pra todo lado Mas ela é da doana Ela tira pra todo lado, não Ela é da doana Mas, tipo, é bem Bem esquisitinha, trago Porque, tipo Ela não acerta o inimigo certo Ela vai acertando tudo em volta Bem esquisitinho, mano Deixa eu tentar chegar aí Tô voltando também Tá bom, tá Tô voltando lá Essa mangueira Muito não bugar esse bagulho aqui, mano Mano Nossa Eu aprendi um poder muito top Nossa Nossa O Urui tira muita vida, mano Ele tira muita, muita vida Deixa eu ver que eu vou Regenerar aí Eita Nossa, é muita Tô falando Ele tira muita, muita vida, mano Foi quase hit kill em mim Morri Nossa Ele também matou É absurdo, mano Não, ele é muito forte Ele me deu quase hit kill Esse aí é o inferior 6 Inferior 5 Eu não lembro agora qual que é o Urui, mano É o 5 ou 6 Olha ele quase novo Tô aqui na frente já Tá vendo Uhum Ó Tá, agora eu vi Eita, poxa Bem rápido, né Nossa, é bem rápido Muito Aí eu vou vir aqui de novo Já posso correr Tô na frente dele já Joga o tornadão Nossa Ele tem um ataque dele Que ele é muito, muito forte, mano Cara Beleza Eu aprendi um poder Não, esse poder é útil Esse poder é útil? O que eu aprendi sim Ó Se liga Tá chegando Aí que eu não sou tão rápido quanto você, não É porque eu tenho muita habilidade pra dar dash, véi O ruim é o cooldown Demora muito O cooldown é bem rápido, véi Ó, se liga Tá vendo ele Esse ataquezinho dele é muito perigoso, né Ah, errei É, não é tão, tão útil assim Porque Nossa, morri Nossa Vou voltar aí bem rápido O negócio de derrotar esses lujos aí, mano Não é tipo A gente ganha só dinheiro, entendeu? Eu acho que esse jogo Deveria acrescentar mais coisas pra esses bichos, mano Ele é difícil de derrotar Nossa, ele vai me derrotar de novo, véi Não, é difícil A casa é mais difícil que ele E foi só dois tapas, mano A casa Nossa Nossa, ah não Buguei Cara, você já lutou com a tua casa? Já Já vencei Nossa E esse bicho tá difícil Imagina uma casa Eu tinha que ir no buraco aqui Tive que usar o outro negócio pra sair, véi Que droga, véi Cara, o a casa é tipo assim Ele é difícil, trado De derrotar Mas o Urui Sei lá O Urui é mais fácil só Não tem muito fácil, brilho E o Kokushiba, tem aqui? Não Só o a casa É porque não apareceu o Kokushiba ainda, trado Aí se É, tipo Eles não fizeram nem o Emo O Emo é o cara do É o Lua Inferior 1 E mano, ele sempre foi o Lua Inferior 1 Eu nunca prestei muita atenção nisso Ele virou o Lua Inferior 1 Quando o Musa matou todo mundo Acho que ele virou quando o Musa matou todo mundo Ele não Não era assim É que eu vi que o Musa foi com a cara dele E o resto lá E depois ele deu o sangue ainda dele Nossa, morri A sua habilidade matou agora, inclusive Foi? Aí você consegue finalizar ele Levou? Boa Bom, se reseta aí pra gente voltar aqui pra base Então pra ver o último negócio que foi nessa demoração Cara, eu achei que eu tinha levado ele, mas eu não levei Não levou? Não, ele tá com um tapa Você já matou ele ou não? Agora foi Com muito dinheiro Você quer pegar dinheiro? Não, tô de boa aqui Deixa eu... Eu vou ir aí até você Já que ele já tá aí mesmo Cadê? Vai vindo na minha direção que eu vou indo na tua Que a gente se encontra mais rápido Beleza, tô chegando aí Cara, mas a habilidade é da hora Nossa, toda uma pessoa tá aqui errada Aí, eu tô vendo você Nossa Até passei Vai, puxar o portal aí, ó Peraí, vou puxar Eu tô esperando você puxar, mano Porque é o bicho que tá enchendo o saco Ai, apertou errado Meu Deus, foi mal, Breno Nossa, o bicho aqui Calma aí Deixa eu matar esse bicho aqui então agora Nossa, eu fui errado Aí, vai, 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 vai Calma aí Caraca, eu esqueci qual é Mano, E, R, T, Y Deixa eu ver, eu ver, eu ver, eu ver Tá bom, tá Eu não sei o que o Muzan faz, mano Até agora eu não entendi isso Ah, sim, eu consigo falar com ele O que que ele fala pra tu? Deixa eu ver, calma aí Não deu pra ler Mas tá demorando, acho Ele fala um negócio Nossa, eu vejo se você consegue falar com ele também Cara, eu tô explorando o cachorro aqui, mano Olha, ele fala Ó, o Demon King É, não deu pra... É muito rápido a letra Tu quase me mandou pra vala, mano Vê aí, vê aí Se você consegue falar com ele É muito rápido Ah, eu não consigo ler direito É muito rápido, não é? É Mas agora eu tô aqui Tipo, o Rei Demônio Ah, calma, deixa eu ver O Rei Demônio não está... Ah, não conseguiu ler direito de novo Vou te esquecer É muito rápido pra eles aqui Se liga aqui, velho Olha aqui, olha aqui Tá na visão dele ainda Aí, tá vendo, ó Ó, pulei Voltei Se eu pular lá embaixo, eu fico lá embaixo Eu não Eu volto Uma coisa que eu descobri aqui é o que da hora Ah, eu vi eu fiz isso Caraca, mano Dá pra explorar o castelo, velho Aham Que é uma parada aqui, calma Você vira aqui pra dizer que ia acontecer uma coisa Meu Deus Eu tô lá embaixo Sério? Aham Provavelmente você me resetava o espalho aí em cima Quer ver, ó Deixa eu ver Eu não me resetei Não, você tá aqui embaixo pra mim também agora Nossa A minha espada tá andando de uma foto sozinha, mano Calma, tô voltando Não, relaxa, relaxa Eu vou estar muito longe daí Bom, basicamente a gente testou aqui Uma das coisas novas, né, mano Que é a tua demon art aí E, bom É A tua demon art aí E essa E esses bagulhinhos de sol aqui Que eu achei bem idiota Mas é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E falow Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma